Sextou, pessoal, sextou. E se sextou, é dia de sextas assustadoras aqui no canal. Leira da Maiceira, sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, acho que muitos de vocês já ouviram falar da garota que enganou várias pessoas na Irlanda. E essa moça que já tinha tentado ser youtuber, já tinha tentado fazer dancinha na rede de vídeos curtos e, de repente, ela anuncia, principalmente para a comunidade brasileira na Irlanda, que ela estaria com câncer terminal, que ela teria 47 dias. Pelo menos, eu acho que esse dos 47 dias foi o que mais marcou, porque isso acabou saindo em podcasts. Assisti alguns, então, é bem interessante. Depois eu vou deixar todos os links aqui para vocês poderem assistir todos aí na íntegra e tirar as conclusões de vocês. Porque essa moça, ainda não muitas pessoas, ela mexeu com pessoas ali que poderiam mudar leis sanitárias, tá? Então, a coisa não foi só o golpezinho, não. O que, na verdade, nos leva a crer que nem mesmo foi a respeito de dinheiro. Só que, podemos estar falando de duas pessoas, onde uma está na Irlanda e a outra está no Brasil. Porque, sim, essa moça, que ficou conhecida como a golpista da Irlanda, desembarcou aqui em São Paulo. Se você quiser conhecer essa história, fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No arrobaJoyceRodriguesOficial, que por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack e vinha. Bom, assistindo a vários programas ali de podcast, né? Vários podcasts ali da Irlanda, feitos por brasileiros e conversando com pessoas que estão na Irlanda e tal, eu percebi o seguinte, que o que mais revoltou e sinceramente o que mais me deixou chateada também com essa história dessa moça foi o seguinte, não é a arrecadação de dinheiro. Nós vamos falar de uma menina que ela chegou na Irlanda e ela basicamente não fez nada na Irlanda. Ela não foi lá melhorar o inglês dela, não. Ela foi lá simplesmente fingir uma doença. Uma doença que leva muitas pessoas, mas muitas pessoas amadas e que talvez seja uma das doenças que mais deixa ali um familiar impotente, tá? Seja lá por causa de uma esposa, de um filho. Então, eu acho que é uma situação assim tão absurda. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa pra simplesmente inventar que tem câncer. É uma coisa muito complicada de você processar e aí muita gente pode estar focado nesse momento em uma vaquinha que ela criou. Uma vaquinha de 10 mil euros. Eu não tô dizendo que é pouco dinheiro. Eu, por exemplo, agora não tenho 10 mil euros, mas não é uma coisa que a gente pode dizer assim, não, é um golpe, né? A pessoa tá fazendo isso por causa de um golpe. Não era o que parecia. Parecia mesmo que ela tava gostando da exposição. E o que muita gente não sabia, pelo menos aí é o que eu vou prestando atenção, é o seguinte. No início, todo mundo falava, mas por que que ela faria isso? Se não é por uma questão financeira, por que ela iria querer se expor? E aí a gente percebe que, na verdade, ela já gostava disso. Ela já gostava de se expor desde a adolescência. Então, de repente, essa foi uma forma que ela encontrou de viver aí alguns momentos de exposição ou testar novas coisas. Eu dei uma olhada no canal da Laís Basílio, que hoje tem 23 anos de idade, época que ela morava no Brasil. E ela era uma menina já com uma narrativa um pouco complicada sobre a própria vida, uma visão muito distorcida, mas muito até mesmo perversa. Ela tinha uma mania de fazer aqueles vídeos que eu detesto, de trollagem com as pessoas, sabe? Esses vídeos dão muita confusão, inclusive, porque até então ela tá fazendo sobre a vida dela, não tá envolvendo outras pessoas. Às vezes ela envolvia um familiar, outro familiar, mas até então a gente não sabe se essas pessoas ali que ela acabava trolando sabiam da trollagem ou não. Eu já vi trollagens perfeitas, onde a pessoa chora e tal, e depois é tudo combinado e tá tudo certo. Só que depois que ela passa por esse período da adolescência, lá aí pro final de 2019, começo de 2020, Laís pula pra onde? Ela pula pra dancinha. Ela pula pra plataforma de vídeos curtos fazendo dancinhas, mostrando coisas ali um pouco mais tranquilas. Porque isso mostra pra gente, porque eu vi muitas pessoas falando, tá, mas ela sempre usou o cabelo curto, ou ela de repente sempre usa o cabelo curto, qual a diferença de raspar a cabeça? Não, ela tinha o cabelo comprido, tá, eu vi diversas fotos ali em diferentes momentos, com cabelos diferentes, mas sempre comprido. Ela sabia falar com uma câmera, ela falava ali muito bem com uma câmera, só que a questão é a seguinte, né, você colocar o seu rosto ali pra dizer eu tenho determinada doença, uma doença que acaba chamando a atenção de muitas pessoas, que você acaba perdendo aí a sua batalha, ou que a batalha dessa pessoa, ela se encerrou de formas aí que, né, deixou muita saudade. E aí você vê uma menina de 23 anos, que saiu do Brasil, que foi pra Irlanda, e aí você já pensa assim, meu Deus, primeiro que o físico dela não ajuda. Ela é uma menina pequena, então tudo isso, né, faz com que as pessoas aí despertem o maior número de sentimentos que vocês podem imaginar, né. Tá em defesa, tá num país distante, tá aí numa situação, e agora? Como é que vai trabalhar? Como é que vai se virar? Quando a gente sai do Brasil, e por mais que se reclame do Brasil, viver lá fora também não é fácil. Muitas vezes, se você sai daqui, você vai ter um, dois, três empregos ali pra você conseguir comer, pra você conseguir viver, e vai morar em casas compartilhadas, como era o caso dessa moça, tá, da Laís. A Laís morava em uma casa compartilhada com mais cinco pessoas, porque quando a gente somar todo mundo, vamos perceber que são cinco pessoas, e você fica pensando, né, o que vai ser dessa garota? Laís Basílio chega na Irlanda em 2023, no meio de 2023, e já no final do ano, por volta ali de novembro, Laís já estava passando por uma situação de câncer, então ela avisa pras pessoas que ela estava com câncer, e como que a história dela vai ser mais bem detalhada. Vai ser mais bem detalhada, porque ela vai começar a falar com podcasts. Esses podcasts que eu falei pra vocês, tem o Boulder Podcast, Halk Irlanda, desculpa, depois eu vou deixar todos os links aqui, e ela vai começar a falar, né, sobre o que ela tá passando, mas em um momento que existia uma contagem regressiva. Quando você coloca essa contagem regressiva de uma forma muito exata, ela começa a falar pras pessoas, né, ela descobre o diagnóstico, ela tenta segurar por um tempo, só que já estava acontecendo uma manipulação dentro da casa, onde ela morava. E aí é que a gente pode pensar que poderia estar acontecendo uma manipulação, ou poderia estar acontecendo, de repente, um pensamento. E esse vai ser todo o teor do vídeo. Isso foi premeditado por duas pessoas, ou foi feito por apenas uma pessoa. Então, isso é bem importante da gente prestar atenção. Porque, veja só, segundo o que Laís conta, e também a companheira ali de vida, que acabou virando a companheira de vida dela, que é uma moça chamada Estefane Cardoso, que nós vamos chamar aqui de estéreo, assim que todo mundo chama ela, elas moravam na mesma casa. Então, eu dividia a casa compartilhada, aquela, né, situação toda que a gente sabe que é uma coisa muito normal lá fora, e todo mundo intercambista está prendendo, está lá para ver visto, essa coisa toda. A Esther, ela tinha uma namorada, que era a Bruna. Então, as duas, elas tinham um quarto para elas. Tinha um outro quarto, que a própria Laís dividia com mais três intercambistas. Então, ao total aí, nós temos quatro, seis pessoas em uma mesma casa. Isso aí, já ouvi histórias aí, até muito mais que isso, quinze pessoas, sete pessoas, depende aí de qual é, né, a situação que o pessoal chega e depois vai se ajeitando por lá, a vida vai melhorando e assim por diante. No início, segundo a própria Esther conta, a própria Laís, ela não tinha muita vontade de interagir com as pessoas. Ela não era uma pessoa muito fácil de interagir. Quando a gente assiste os vídeos do YouTube dela, a gente percebe que não parece bem isso, não. Ela parece uma pessoa até bem aberta para a vida, sinceramente. Um vídeo que é muito incrível, que fala 30 fatos sobre ela, fatos sobre ela, alguma coisa assim. E um dos fatos ali, que ela vai lá e aborda com muita facilidade, é sobre odiar mentiras, né? Então, ela era uma pessoa que não suportava traição, não suportava mentira. Eu fiquei pensando, nossa, que complicada essa situação. Mas o que acontece? Essa situação toda do diagnóstico dela vai começar depois que ela passar por uma constipação. Sim, ela vai ficar 28 dias sem ir ao banheiro. Esses 28 dias ele vai mudar de acordo com a fonte. É, sim, gente. Não estou brincando, não. É sério, tá? Porque a pessoa que fez essa investigação, ela fez uma investigação muito boa, que é a Gabriela. Então, mais conhecida também como Gabi. Ela passa por uma constipação, não consegue de forma alguma resolver essa situação e acaba indo ao médico. Segundo o que ela contava para a Esther, ela tinha uma patroa. Essa patroa dela, ela tinha muito dinheiro. Só que depois que ela começou a se sentir mal e tal, o que aconteceu foi que essa patroa levou ela até uma clínica para que visse ali, tirasse, fizesse um exame e soubesse ali o que ela tem. E aí vai entrar algumas coisas burocráticas. Lá, por exemplo, você vai ao médico, precisa passar por um clínico geral, depois você vai para o procedimento e logo no clínico geral ela já conta que ela precisaria passar por um procedimento porque ela precisaria tirar todo aquele cocô da barriga. Tinha que tirar aquele cocô, né, que estava todo ali parado no canal. E eles teriam descoberto, tá? Isso ela vai contar no podcast que eles teriam descoberto nessa clínica que ela tinha um tumor de 6 centímetros. Aí eu parei e pensei, tá, tumor de 6 centímetros que descobriu porque ela estava constipada, onde? No reto, né? Então, esse tumor tinha 6 centímetros no reto e ainda assim eles teriam feito essa desobstrução aí intestinal. Só que a questão é que ela passou muito mal porque ela teria, então, esse tumor de 6 centímetros, ela não sabia que existia ele e ninguém falou sobre ele durante o procedimento e ela voltou muito, mas muito mal, o que fez com que ela fizesse outros exames para saber o que estava acontecendo. Então, ela descobre, finalmente, esse tumor e eles começam a processar essa clínica que teria sido negligente com ela. Mandaram ela para casa no mesmo dia. A história, assim, cheia de detalhes e pormenores porque isso vai fazer sentido lá na frente. Guardem bem essa informação da primeira clínica, tá? A primeira clínica é essa que ela não cita nomes. E aí, também, tem a questão do seguinte, depois que saem os resultados do exame dela, ela descobre que ela está com câncer. Só que acontece que ela nunca fala, mas isso é real mesmo, tá? Depois que a Gabi, ela, claro, né, engenheiro de obra pronta mais uma vez, porque a Gabi, ela pesquisou tudo, mas, realmente, quando a gente começa a assistir os vídeos, a gente percebe que não tem nem mesmo um nome, né? Você está lutando contra uma coisa tão ali, né? Tem uma data para acabar, porque ela começa a vir com um papo, depois de um tempo, que ela tinha 47 dias de vida. Então, uma pessoa com 47 dias de vida, ela não sabe nem mesmo o nome, né? O nome ali do câncer que ela tem, o nome do... Enfim, não sabe. Também nem sabe como esse tratamento poderia ou não ser feito. Por quê? Ela começa a falar muito sobre medula, tá? Medula óssea. Nós sabemos, aqui no Brasil, de eu, pelo menos aqui dentro, né, da minha ignorância total, eu sei que medula normalmente se doa para pessoas ali que têm leucemia, alguns, né, alguns tipos de leucemia, e alguns casos muito específicos da doença. Mas é muito específico mesmo, mas muito, 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 muito específico, e parece que o dela era uma coisa quase que indefinida. Ela não conseguia dizer direito o que ela tinha, era como se fosse assim, meu caso é um caso muito raro. Era tão raro que ela começa a fazer publicações em rede social, ela começa a falar sobre isso, ela começa a contar como está sendo a vida dela e como o tempo dela está acabando, ela começa a fazer isso, ela descobre tudo, teoricamente, ali em novembro que ela teria, então, esse problema, precisaria fazer uma cirurgia e eles acreditavam que conseguiria remover tudo. Eles teriam removido, então, este tumor, só que depois, fazendo novos exames, eles descobrem que teria dado metástase, né? E o que é a metástase é quando este câncer, ele se espalha para outros órgãos. Então, ela diz que acabou indo, né, para o estômago, diz também que foi para o pulmão, para a garganta e também para o pescoço, e que tinha líquido também no cérebro. Então, assim, era uma coisa complicada e tinha uma data, ali, limite para ela continuar viva. poderia ser antes ou até durar um ou dois dias ali a mais, mas ela faz um exame muito específico, muito caro, e aí vocês devem estar se perguntando como que ela pagava tudo isso, né? Mas como ela estava procurando uma medula, ela estava mobilizando pessoas ali para ir até o hospital, para poder fazer exames de compatibilidade, que é um gesto lindo, tá? Eu deixo muito claro aqui, um gesto muito bonito. E ela pedindo, porque o tipo sanguíneo dela era O negativo, então era um tipo muito raro, e ela começa a pedir. E aí é que vem uma agravante também na situação, mais uma agravante no mundo ali de Laís. Por quê? Brasileiros na Irlanda, irlandeses também, tá? Pessoas importantes da Irlanda começaram a pedir para que as pessoas fossem ao banco, né? O banco de doação, para tentar fazer o exame de compatibilidade, tudo mais, mas diversas pessoas influentes lá. E isso foi mobilizando muita gente. Ela chegou a dar até mesmo entrevista para um jornal, que é muito importante na Irlanda, como se fosse aí, sei lá, um G1, um jornal grande mesmo, sabe? E dar essa entrevista. Só que durante a entrevista, a jornalista começa a perceber que tinha umas coisas ali que não faziam muito sentido, principalmente quando ela falava sobre os requisitos que um doador precisava ter para poder fazer um exame de compatibilidade, ou até mesmo, quem sabe, um dia doar essa medula para ela, que era o seguinte, a pessoa tinha que estar três meses sem ter feito tatuagem, sem ter ingerido bebida alcoólica, de 18 a 35 anos, não podia ter mais do que essa idade, quando na verdade as regras para a medula normal, o exame para a compatibilidade de medula é totalmente diferente, parece que vai até 49 anos, e em questão a sangue vai até 60 anos de idade, tinha que ter várias coisas ali, a pessoa não podia ter tido assim absolutamente nada. E ela começou a ser questionada, questionada por pessoas que entendiam do assunto, médicos, pessoas que estão acostumadas ali a lidar com a oncologia, e aí eles chegam e questionam ela em relação a isso. Ela começa o tratamento porque ela teria feito os exames, não deu certo, depois ela teve aquele primeiro problema, mas depois ela fez exames, e como ela estava pagando tudo isso? Segundo ela, a Valéria, que teria sido a patroa dela, que era aquela patroa bem rica, essa mulher depois, ela até existiu mesmo, mas as coisas não foram do jeito que ela contou, ela trabalhou, pelo que eu entendi, ali um mês ou dois aí pra essa Valéria, e quando a Valéria viu que ela estava doente, a Valéria teria adotado ela, adotado, adotado, pelo que eu entendi, ali adotado legalmente pra poder colocar ela em plano de saúde, em todos os benefícios ali que poderia colocar ela no meio, e também disponibilizou pra ela, aí começa o absurdo, tá, o puro suco do absurdo. Segundo o Laís, Valéria colocou o médico do Albert Einstein pra poder operar na Irlanda, junto com o médico irlandês, dentro do hospital da Irlanda, o que é proibido, você não pode fazer isso, inclusive, até a pessoa que desmascarou ela fala da dificuldade que a amiga dela tem, a amiga médica dela tem, de poder exercer a medicina na Irlanda, então assim, é muito complicado. Pra vocês terem uma ideia, nem mesmo sangue brasileiro pode doar lá, tá, não só brasileiro, mas todo mundo que é da América Latina não pode doar nada na Europa, porque eles dizem que não fazem exame de chagas. Chagas é uma doença que vem por um escorpiãozinho, um bichinho, e parece que lá eles não fazem esse exame, eles não aceitam o sangue de latinos americanos, incluindo brasileiros, então isso dificultava a vida dela, porque ela conseguia conversar com muitos brasileiros, mas esses brasileiros, eles eram impedidos, eles eram impedidos de poder doar, né, o sangue, pra poder ver se era ou não compatível, então meio que assim, ela dependia que algum estrangeiro, algum europeu, fosse lá doar, tentasse, e mesmo assim, a gente sabe que isso aí iria pra um banco, pra ver quem tá na frente, e tem toda essa questão aí também envolvida. Outras perguntas começam a surgir, como por exemplo, você foi ao Brasil em março, porque ela teria ido ao Brasil em março, ela diz que tentou o máximo esconder da família que ela estava, passando por essa situação, mas depois ela acabou contando, em março, ela volta pro Brasil, fica um tempo no Brasil, e retorna pra Irlanda, e ela disse o seguinte, que no Brasil, ela não teria, tudo que ela estava tendo na Irlanda, ela não teria toda a assistência que ela estava recebendo da Valéria, porque a Valéria colocou pra ela, como eu disse, um médico à disposição do Albert Einstein, ela também tinha uma enfermeira chamada Patrícia, que era brasileira, uma fono brasileira, também tinha uma ambulância disponível pra ela 24 horas, se ela precisar, ela também tinha um motorista particular da família da Valéria, caso ela não quisesse ir de ambulância pro hospital, porque ela tinha que fazer as quimioterapias, é um anjo na terra, assim, um anjo, uma pessoa dessa é um anjo, porque pelo que você faz as contas ali, ela trabalhou quanto tempo pra essa moça, meio que assim, amor, né, essa menina tinha que ter sido minha filha, que ou então eu tenho tanto dinheiro, tanto dinheiro, que isso aqui não vai fazer nem cosquinha, e a ponto de de repente, assim, quem viu essa Valéria? Então ninguém viu essa Valéria, você tá só ouvindo falar dela, você não sabe quem é ela, logo que ela descobre, ela não pode mais trabalhar, e ela comenta com a Esther o seguinte, ela comenta com a Esther que no fundo, antes mesmo de todas essas benesses, todas essas coisas aí que ela acabou recebendo da patroa, ela já tinha dinheiro pra se sustentar, ela tinha em torno de 34 mil euros que ela teria juntado, a amiga, essa Esther, ela diz que na verdade esses 34 mil euros seria porque ela era muito boa em investimentos, principalmente em criptomoeda, e ela teria esse dinheiro aí, ela conseguiria se sustentar por um tempo, então dinheiro não era o problema, e aí eis a questão, porque tem muita gente presa na vaquinha, a coisa não é a vaquinha, 10 mil euros que é o valor da vaquinha, é um dinheiro alto, claro que é um dinheiro alto, mas não era um dinheiro pra tanta coisa, vocês não tem noção do que essa moça ela vai começar a fazer, já começou com aquele jornal, um jornal importante da Irlanda, que começou, né, a debater algumas coisas ali que não estavam fazendo sentido, o que que ela faz? Ela bloqueia a jornalista que teria feito a matéria dela, não quer mais falar com a jornalista, aí tem a questão sanitária, não aceita sangue de brasileiro, pois então o que aconteceu? O pessoal da sanitária, vamos colocar assim, da sanitária da Irlanda que percebeu isso, o que que eles fizeram? Me mande seus exames, me mande suas coisas, que a gente vai tentar mudar isso, a gente vai tentar, eles iam mudar isso, tá, uma lei sanitária seria mudada devido a situação dessa moça, pra tentar salvar essa moça, perceberam esse erro, começaram a tentar querer ajudar essa moça. Tinha também uma organização, uma ONG, que também ajuda pessoas, ajuda pessoas com essa questão do câncer, né, e também principalmente muito jovens, então essas pessoas, elas começaram a entrar em contato com ela, pedindo, né, pra que ela desse mais informações, documentos, pra que ela pudesse ser ajudada, cuidada, mas é muita coisa, eu acredito que se essa moça, ela tivesse de fato doente, talvez ela não tivesse dado tanta sorte, então ela ia postando fotos, né, ela postava fotos, por exemplo, das macas, dos lugares que ela ia passando, ela começou essa certa contagem regressiva, segundo o que era contado, ela dizia que se não fosse a pessoa que cuidava dela, a amiga que cuidava dela, ela não conseguiria sozinha, porque ela precisava dessa amiga, e aí as coisas também começaram a ficar estranhas, porque veja só, se ela tinha todas essas coisas, a droga dela fornecia, por que que ela precisava tanto da amiga? Ah, porque a amiga cuidava dela durante a noite, mas peraí, você tem uma ambulância, 24 horas à sua disposição, você tem tudo à sua disposição, você não tem uma enfermeira à noite, caso você precise, eu não sei, eu achei um pouco, ali meio falho, mas até então acho que passou tranquilo, e tinha essa moça também, tinha a Esther, que cuidava dela, a Esther começou a cuidar dela logo no começo, quando ela ficou ruim lá, que ela ficou constipada, só que detalhe, né, a Esther tinha uma namorada, que era a Bruna, e a Bruna, percebeu que a Esther começou a cuidar, mas cuidar muito mesmo da Laís, de tudo que a Laís precisava, a Laís poupava ela, de ir nas sessões de quimioterapia, porque ela já fazia muita coisa, e a Esther trabalhava fora, a Esther tinha ali mais de um emprego, se virava para conseguir trabalhar, e a Laís passava pelos tratamentos, passava pelas coisas, e está tudo certo, está passando pelo médico, vai e volta, tem sempre essa Valéria, que manda notícia, não manda notícia, e a Esther, ela vai se sentindo cada vez mais responsável, por tudo que se refere ali, a vida dessa menina, a vida de Laís, só que a questão é, que isso vai passar do limite, mas vai passar bonito do limite, porque depois de tudo isso, quando chega a maio, elas decidem fazer uma vaquinha, uma vaquinha de 10 mil euros, para que ela pudesse trazer algumas pessoas da família, ali para a casa dela, porque ela queria ficar com a mãe dela, e por isso que a vaquinha foi criada, na verdade depois, elas vão colocar, que elas colocaram aquilo, mas nem era o real motivo, afinal de contas, era só uma forma de preencher, ali a vaquinha, e que essa, era uma forma que muitas pessoas faziam, ali era meio comum, quando você tem essa situação, porque poderia acontecer uma emergência, e você assim, pelo menos teria, um dinheiro ali guardar, o relacionamento da Esther, acabou, acabou, porque tinham já, algumas questões, que não estavam dando certo, junta com essa, né, essa coisa toda, de tratar a Laís, como se a Laís fosse um bebê, só que aí você para e pensa, meu Deus, é uma pessoa que está passando por uma situação dessa, né, e essa moça, né, essa tal Bruna, não está tendo nenhuma compaixão, nem mesmo, né, ali a Esther está ajudando, se a gente parar para pensar na cirurgia, foi uma cirurgia complexa, porque teriam sido pontos, ali no ânus, então a coisa seria bem complicada mesmo, só que aí é que vem, as coisas muito estranhas, porque, essa Esther, ela dava banho, ela trocava a fralda, ela dava comida, ela dizia que colocava a Laís no colo, e ficava fazendo massagem na cabeça da Laís, até a Laís dormir, porque a Laís sentia muita dor de cabeça, que a Laís não conseguia se movimentar direito, que ela tinha que bater muitas vezes de sopa, para poder dar para a Laís, porque a Laís mal conseguia comer no começo, por causa de toda metástase e tudo mais, e que se ela conseguisse essa medula, tudo isso podia melhorar, a vida dela começou a ficar muito conturbada, a vida da Esther, porque a Esther não tinha paz, não conseguia trabalhar, assim que ela chegava no trabalho, eles tinham um grupo, ela acabou montando um grupo, onde tinha a Valéria, a Patrícia, que era essa enfermeira aí, que tomava conta dela, e elas ficavam trocando informações, e sempre, ela pedia ali orientações da médica, que fazia ali trocas de e-mail, então, toda consulta, vamos colocar aí, o dia a dia dela, era monitorado por e-mail, com essa médica, então, ela nunca tinha visto a médica, tá, o fundo é, no fundo é, a Esther nunca viu a médica de Laís, e, na verdade, essa médica não existia, tá, não existia, e depois, inclusive, ela vai mandar um laudo, pra calar a boca das pessoas, que realmente, ela estava doente, e o nome da médica era qual? Patrícia, assim como o da enfermeira, e não tinha CRM, pediam pra ela o CRM, coloca o CRM aqui, ah, eu vou colocar, vou só esperar uma situação, as coisas estarem um pouco mais tranquilas, eu coloco, eu tô aqui na minha, né, na minha contagem aqui de dias e tal, e chega a 47 dias, por que que esse dia 47 marcou tanto? Diversos grupos, tá, de podcasts brasileiros, eles começaram a chamá-la, pra poder dar entrevistas, alguns podcasts ali brasileiros, ela vai, num primeiro podcast que eu assisti, que tinha uma hora, e, acho que uma hora e cinco minutos, não tem mais do que isso, e você vê como ela explica mal, a situação dela, ela não sabe muito do que ela tá falando, você vê que ela estudou, pra tá falando aquilo lá, ela deu ali uma pesquisada, mas ainda assim é muito raso, pra quem tá vivendo, a segunda coisa que a gente percebe, que é muito visível, é a saúde, ela está muito saudável, mas muito saudável mesmo, e desculpa, a gente vê pessoas aí, que tem situações financeiras, incrivelmente boas, e que não conseguem estar naquela situação, e nós estamos falando de uma pessoa, que está, com toda essa metástase, nível quatro, e que tem, quarenta e sete dias de vida, tá, então assim, não é qualquer situação, eu acho que é um dos últimos graus ali, se não for o último grau ali, de uma pessoa ainda ter chance, depois disso, acredito que nem tem mais tratamento, a pessoa fica só no paliativo, então, isso começou a chamar atenção das pessoas, principalmente musculatura, ela tinha massa muscular, e é uma coisa que a pessoa também, ela acaba perdendo, né, com esse tratamento, com as coisas, porque não é só ali, o que o próprio câncer está fazendo, mas também o tratamento, que está acontecendo ali, que é muito, mas é muito agressivo com o corpo, percebendo tudo isso, ela é explicando muito bem, e está tudo certo, só que ela não explicava tão bem, quanto a Esther, então, chamam elas num novo podcast, e essa Esther, ela fala, mas ela fala muito, toda essa história que eu contei para vocês, a Esther, ela vai contar com ainda mais detalhes, Esther vai até mesmo dizer, que quase perdeu ela, ali nos braços, tá, nos braços dela, ela estaria, desse podcast, contando todas as coisas, que tinham acontecido, que ela trocava a fralda, que, na verdade, as duas, elas tinham uma amizade, como se elas fossem irmãs, elas eram irmãs, então, ela tinha passado por situações, que ela quase tinha perdido a Esther, várias vezes, ela explicou, porque que era tão exato, que tinha esse exame, que conseguia dar com exatidão, quantos dias tinha, a amiga dela, a Laís, e ela conta também, que ela tinha algumas paradas respiratórias, algumas paradas cardiorrespiratórias, e que em uma dessas paradas cardiorrespiratórias, ela quase perdeu a Laís, nos braços dela, tem isso no podcast, vocês podem dar uma olhada, ela está falando isso, só que aí, preste atenção, porque ela diz que, ela perdeu a Laís, por oito minutos, e que depois, a Laís, acabou voltando, ela achou que a Laís, tinha ido dessa, para melhor, e que depois, a Laís acabou voltando, só que a Laís vai lá, e corrige ela, logo em cima, no mesmo podcast, ela diz assim, então, porque nesse dia, dos oito minutos, foi assim, como eu tenho, né, essa ambulância, e também enfermeira, e todo mundo à minha disposição, a porta estava aberta, o elevador estava, é, no andar, então, deu tempo, para que essa profissional chegasse, e me trouxesse de volta, volta, e aí, que tá, por quê? Depois de tantos minutos, não se faz mais manobras, algumas manobras, não são feitas, para tentar trazer essa pessoa de volta, porque você pode trazer um vegetal de volta à vida, uma coisa que muitas vezes a gente não presta atenção, mas é real, depois de um certo tempo, você não pode mais ficar continuando, porque se essa pessoa voltar, dependendo do tempo que ela ficou sem respirar, o cérebro dela se foi, e aí, você vai ter uma pessoa em estado vegetativo, e aí, fica uma outra opção, desliga ou não desliga os aparelhos, então, essa é uma questão médica, que inclusive, é muito discutida, e existe aquela coisa toda da família ficar, continua tentando, continua tentando, só que o médico, ele precisa ter esse discernimento, de que se ele continuar tentando também, ele pode trazer um vegetal à vida, e a coisa toda da medicina é, primeira regra ali é, não faça mal, isso aí começou a irritar a comunidade médica, porque ela começava a falar sobre essa medula, fala da medula, fala da medula, fala da medula em podcast, podcast chama, para que ela falasse, pedisse, ampliar mais a campanha dela, em busca da medula, só que a questão é a seguinte, quando se fala de medula, e estão perguntando ali, sobre o que ela tem, uma médica vai entrar ali, fazendo perguntas no podcast, ela vai perguntar lá para ela, qual é o nome específico, do câncer que ela tem, porque ela já estaria, uma medula ali, não faria sentido, ela não estava conseguindo entender, porque que a medula ajudaria ela, porque ela já tinha, o câncer dela era sólido, e também, vamos combinar, no estágio 4, já fica ainda um pouco mais difícil, e como eu tinha dito para vocês, medula são alguns tipos muito específicos, e a doutora deve ter pensado, mas que tipo é esse, que pega esses lugares, estão meio que nada a ver ali, e ela ficou pensativa, e perguntou o tipo de câncer, que a menina tinha, que a Laís tinha, nem a Esther sabia, nem a Laís sabia, depois a Esther vai dizer, tentando se defender, que tudo isso, ia para a casa da patroa dela, porque ela era a pessoa, responsável pelo plano de saúde, e era por isso, que ela não sabia, isso começou a chamar, mais atenção ainda, de médicos, que começavam a questionar, algumas coisas, isso no podcast, tal, podcast acontecendo, sabe aquelas perguntas, que o pessoal lê, ela teria passado, por uma cirurgia, que ela operou, cinco coisas, ao mesmo tempo, cinco, em cinco horas, e que depois, ela foi liberada para casa, quando eles dizem para ela, que ela está muito bem de saúde, você sabe o que ela disse? Que sim, que ela está muito bem de saúde, e que aquilo parece um milagre, porque de manhã, ela está lá no podcast, à tarde ou à noite, ela disse que na parte da manhã, ela passou a parte inteira da manhã, no hospital, que ela foi de ambulância para o hospital, porque ela teria tido uma hemorragia, foi uma situação, em que ela ficou lá muito mal, mas que ela estava lá, então, no podcast, caramba, como assim, como é que você vai saber, qual é a hora, que a tua hemorragia vai parar, porque eles teriam ligado, naquele dia, para chamar ela no podcast, ela estava no hospital, estava passando por essa situação, e marcou o podcast à noite, quer dizer, ela já sabia, que aquilo ia parar, e teria sido uma manhã inteira, de hemorragia, e depois tem mais, a Esther, ela dava banho, ela trocava a fralda, dava banho, ajudava, fazia carinho, e essa coisa toda, dava comida na boca, e todas essas coisas, deixam pontos, deixam marcas, a própria quimioterapia, é complicada, a pessoa, ela tem, não é só perda de cabelo, tem muita coisa, o efeito no corpo, eu sinceramente, nem ouso, dizer que, imagino, como a Gabi, que é leiga, tá, inteligentíssima, mas leiga, não é uma médica, não é uma oncologista, de repente, você está num podcast, você é um oncologista, você é um médico, você está ouvindo essas coisas, isso aí deve doer no ouvido, porque depois, disso tudo, ela disse o seguinte, que então, começou, essa questão de trocar mensagens, todos os dias, troca-se mensagens para dizer o que vai ser feito naquele dia, com ela e tal, e essa Esther junto, corroborando tudo, dizendo que fez um grupo, onde participava essa tal Valéria, onde participava a Patrícia, e ela sempre recebia do trabalho dela, tá tudo certo, e aí começou a questão toda de ganhar presentes, né, parece que a Esther gostava muito de ganhar presentes, as duas passaram a dormir no mesmo quarto, na mesma cama, porque assim ficava mais fácil, e ela também, não podia ficar muito próxima, né, de outras pessoas, e elas iam precisar de alugar os outros quartos, porque afinal de contas, é uma casa compartilhada, diversas coisas ali, foram conversadas no podcast, e está tudo certo, foi feita então a campanha, e o podcast achou que estava fazendo assim um trabalho, e sinceramente, estava sim, tá, o podcast foi fenomenal aí, dando visibilidade, a esse caso, eles só não sabiam, que eles estavam dando, essa visibilidade, para uma mentirosa, sinceramente, criminosa, quando chega nessa questão toda, de 30 dias, ela começa a dizer, que ela está muito mal, que ela não está conseguindo, que ela sabe que a única coisa, que pode salvar a vida dela, é receber essa medula, ela vai dando ali, a versão dela, conversando com as pessoas, cabelinho já crescendo, porque no começo, a Esther diz que achou melhor, eles rasparem, porque ela ia perdendo tufos, né, então aquilo tudo podia ser, ruim para ela, vai passar um tempinho, e ela vai receber um doador, pasme, tá, tem um áudio, onde essa Esther, ela está comemorando, porque a Valéria, tinha encontrado um doador, andando na rua, assim, elas encontraram uma pessoa, para doar a medula, na rua, seria basicamente isso, já estava indo, com a família para o hospital, ela ia receber a medula, tudo bem, estranho, na minha opinião, bizarro, mas aconteceu, que bom, uma pessoa, que vai se salvar, só que acontece, que logo depois, dela receber essa medula, né, ela teria primeiro, uma noite, antes de receber a medula, ela tinha ido, para uma danceteria, famosa, lá na Irlanda, entre os brasileiros, e ela foi vista, né, as pessoas sabiam da história, conheciam ela, mas até então, né, fica naquela, será que pode ser, pode não ser, ninguém sabe, só que a Esther sabia, no dia seguinte, então ela teria recebido a medula, e logo depois, aí, dela ter recebido a medula, que a gente sabe, que depois, ainda, continua muitos tratamentos, dependendo da pessoa, ela continua com a químio, continua com muita coisa ainda, remédio forte, até tudo, tudo entrar, né, no jeito, o que ela faz, ela vai, de novo, para a danceteria, encontram ela na danceteria, tentando se disfarçar com um boné, encontram ela, comprando suplemento, é, para poder fazer academia, e é por isso também, que a gente começa a perceber, que assim, de repente, ela continuava fazendo, porque ela tinha, a musculatura, a questão toda da musculatura, que eu acabei comentando com vocês, e também, né, foi vista na academia, e aí, todo mundo começou a se perguntar, peraí, mas essa moça, não tem como, essa moça, está tendo essa vida, não tem como, com todas as coisas que ela passou, ela está podendo viver tudo isso, tem alguma coisa estranha, nessa história, e é nessa hora, que esse estranho, nessa história, começa a virar, Gabi, enlouquecida, durante a noite, desculpa Gabi, mas vi tanto conteúdo seu, que eu já estou me sentindo assim, íntima, Gabriela, ela mora na Irlanda, há alguns anos, e ela já é casada, está bem lá, está estabelecida, já, estabelecida que eu digo, é no sentido assim, gente, trabalha muito, tem uma vida ali, né, de corrida, está construindo a vida, mas já não está naqueles, né, naqueles primeiros momentos, mais difíceis, de quando você chega, e a Gabi, ela tem dois empregos, tá, então, quando ela consegue, folga ali, ela consegue, na verdade, de férias, de uma semana, em um dos empregos, ela começa a olhar esse Instagram, ela diz, peraí, tem alguma coisa errada aqui, e eu vou, dar uma olhada, para ver se eu descubro alguma coisa, ela começa, a olhar as fotos, no Instagram, dessa menina, da Laís, e é aí, que a casa começa a cair, por quê? Ela rapidamente, de forma tranquila, começa a pegar as fotos, e fazer algumas comparações, e também perceber, algumas coisas, que não faziam sentido, como por exemplo, macas, que não tinham, hospitais, com aquelas macas, na Irlanda, pois ela começa a perceber, tomadas, tem lugares, que tem tomadas, que só existe no Brasil, então ela começa a falar, opa, peraí, tem muito mais coisa errada, do que a gente imaginava, sempre que ela tirava, uma foto, onde ela estava fazendo um exame, onde ela estava fazendo alguma coisa, não aparecia a cabeça, só aparecia o braço, aparecia a perna, e era sempre no escuro, e aí ela começou, a pegar essas fotos, e ela começou, a fazer pesquisas, no Google, e descobriu, que as fotos, eram todas, tiradas, do Google, podia ser de qualquer lugar, do planeta Terra, tinha foto ali, de tudo quanto era lugar, ela só precisava, de uma ilustração, e ela foi colocando fotos, que ela foi encontrando, o Google, e depois que ela consegue, preencher tudo ali, com fotos do Google, ela teria, mandado, parece que a Gabi, teria feito uma pergunta, para ela, e ela teria dito o seguinte, que ela, na verdade, isso aí acabou rodando, segundo a Gabi, isso roda, e vai para uma moça, que teria morado na Irlanda, não morava mais, chamada Nana, ela mora aqui no Brasil, agora, e a Nana, parece que ela já, fazia algumas coisas, ali na rede social, então, a Gabi, ela não queria mostrar, o rosto dela, ela não queria mostrar, o rosto dela, ela só queria fazer, mesmo a investigação, ela estava ali, com comissão, ela queria descobrir, o que estava acontecendo, e ela foi vendo, pelas fotos, ela começou a assistir, os podcasts, começou a pegar, as inconsistências, e foi anotando tudo, foi olhando tudo, ali, até que ela pegou, entregou tudo, para a Nana, e foi uma noite, em que elas passaram, levantando coisa, levantando coisa, levantando coisa, até que as pessoas, chegaram à seguinte conclusão, essa moça, não tem nada, ela não passou, por nenhum tratamento, de câncer, nada disso é real, e tinha até a história, de um sequestro, sim, sequestro, ela teria depois, aí eu não sei, aí sinceramente, seria leviana, se eu dissesse que, sim, em alguns momentos, dá a entender, que esse possível sequestro, teria acontecido, depois dela receber a medula, porém, também tem momentos, de dizerem assim, ah, pode ter sido a família dela, porque segundo, o que ela contava, para a Esther, a mãe dela, queria levar ela, para o interior de São Paulo, e deixar ela presa, em uma casa, até ela ir embora, se é que vocês me entendem, então assim, uma história totalmente, ali fora da casinha, sendo que, ela também ia contando as histórias, e a Esther, presumiu, que a família dela, era uma família, ali, abusiva, então, era melhor, ali, ela estar mesmo, na Irlanda, a família, de repente, da Laís, era tóxico, e a Gabi, foi anotando tudo, né, vamos anotar, vamos tirar aqui, tudo que pode, também foi tirado foto dela, na danceteria, que eu queria muito lembrar, o nome, acho que era Dice, Dainse, alguma coisa assim, que é uma danceteria, essa danceteria famosa, aí que tem na Irlanda, e nada, tá, assim, não tinha nada, que demonstrasse, que essa moça, estava com qualquer tipo, de doença, ou tinha passado, por qualquer tipo, de procedimento, estava lá, simplesmente, vivendo a vida dela, e é nessa hora, que a Gabi, e a Nana, elas acabam fazendo, um exposed, e quem pensa, que esse exposed, das coisas, das fotos e tal, foi fácil, não foi, porque veja só, elas, acabam trazendo, esses elementos, tá, não vou nem dizer, que foi um exposed, foi, né, teoricamente foi, mas, elas mesmo, né, a própria Gabi, ela não coloca, dessa forma, ela diz que ela foi, procurando elementos, que qualquer pessoa, poderia encontrar, se procurasse, e que também, não era pelo dinheiro, ninguém ali, que ficou aborrecido, ficou pelo dinheiro, mas sim, porque elas foram enganadas, tiveram pessoas, que choraram, tiveram pessoas, que fizeram rede de oração, só que vai entrar, um probleminha, no meio disso, ela, vocês lembram, daquela primeira clínica, que ela disse, que eles teriam processado, e tal, ela chega para a Gabi, e diz o seguinte, que a Gabi, estava equivocada, vou colocar aí, dessa forma, ela usava fotos, do Google, porque ela não poderia, usar as da clínica, porque ela estava, processando a clínica, tá bom, mas assim, você passou pela clínica, uma vez, e o restante do tratamento, então, meio que não colou muito, mas até então, ela foi lá, disse isso, a Gabi não falou nada, continuou fazendo ali, as buscas dela, só que acontece, que se divide, em dois grupos, a primeira, que começa a jogar um hit, pesado, em cima da Gabi, da Gabi, e também da Nana, porque, elas teriam exposto, a moça, a moça doente, aquela coisa toda, e vocês fazendo uma maldade, dessa com a moça, e tal, e a Gabi disse, bom, eu tenho convicção, do que eu estou fazendo, vou continuar fazendo, se eu tiver errada, vai ser triste, vai, eu seguro o rojão, e está tudo certo, já o outro grupo, dizia, realmente, tem muita coisa, que a gente já está percebendo, há algum tempo, talvez, só não tivesse coragem, de dizer, e, a gente foi engolindo, e como é uma questão sensível, ia passando batido, só que depois da exposição, não teve jeito, e aí, qual foi o problema? Os podcasts que tinham chamado elas, que tinha, nossa gente, foi uma confusão, teve um que recebeu a Esther, num dia, tá, a Esther explicando, que ela também foi enganada, que ela já tinha ido procurar, até mesmo as autoridades, ela conta da questão toda, do sequestro, e ela fala uma coisa, assim, que eu fico de bobeira, porque ela diz assim, o dia que ela teve a parada respiratória, ela me contou, eu nunca vi essas pessoas, essas pessoas iam lá, quando eu não estava em casa, ela encontra a verdadeira patroa, a verdadeira Valéria, que não sabia nada dessa história, ela começa a contar, e fala do dia, que teve o sequestro, mas que sequestro, a menina já estava vendo outra casa, para ir morar, enfim, a coisa toda tinha saído do eixo, e quem faz um pronunciamento? A própria Laís, Laís vai fazer um pronunciamento, dizendo que sim, que era tudo mentira, e que a responsabilidade, era toda dela, eu vou pedir uma coisa, para vocês, que vocês se atentem, a como ela foca, de forma até desnecessária e repetitiva, que ela fez tudo sozinha, sem o envolvimento da colega dela, e sem o envolvimento da família, então eu vou colocar aqui, o videozinho, para que vocês vejam a retratação dela, com as pessoas. Eu havia resolvido fazer isso, de uma forma mais formal, sendo conduzida por um advogado, para que, enfim, fosse feito o esclarecimento aqui, de forma formal. mas, se eu iniciei isso, botando a minha cara aqui, eu vou terminar isso, botando a minha cara aqui também, independentemente, se as consequências, serão, fisicamente falando, mal ou judicialmente falando. Eu preciso dizer, principalmente, que eu estou aqui, para arcar com todas as consequências, sejam elas qual for, eu estou aqui, para arcar com isso, e gostaria muito de pedir perdão, verdadeiramente falando, a todo mundo, toda comunidade brasileira, toda comunidade oncológica, eu sei que isso recai totalmente sobre vocês, e eu espero, de verdade, que depois que tudo isso passe, depois que tudo isso seja esclarecido e resolvido, e eu arque com tudo que eu tenho que arcar, vocês continuem tendo apoio, seja de ONG, seja de instituições, seja de qualquer coisa que seja, que vocês continuem tendo apoio, e que vocês continuem seguindo, como sempre conseguiram seguir, seja aqui, ou em qualquer outro lugar, me perdoem por isso mesmo. É importante também, eu deixar muito claro aqui, que nenhum familiar meu, e nem ninguém que esteve ao meu lado, diariamente, todo esse tempo, para ele estar envolvido nisso. Não tem ninguém envolvido, eu fiz tudo sozinha, eu fiz tudo do jeito que eu achei que tinha que ser feito, do jeito que eu fiz, não tem ninguém envolvido nisso, acredito que se não iniciou, irá iniciar a investigação, e isso poderá ser comprovado. Eu preciso desvincular, seja familiar ou não familiar, qualquer pessoa próxima a mim, de tudo isso, porque eu preciso acar com as consequências das minhas atitudes sozinha, e assim eu farei. Então, o que eu tenho para dizer, é me perdoem por tudo, me desculpem, eu não sei o que vai acontecer, mas independente do que aconteça, eu estou pronta para arcar com isso, estou pronta para viver o que tiver que viver daqui para frente, receber nas consequências disso. Eu sinto muito de verdade pela pessoa que se dispôs a estar comigo diariamente, que, enfim, precisou tomar essas medidas para tirar a imagem que estavam tendo sobre, e também mil perdões a familiares e a todo mundo. E eu quero deixar claro que, assim como algumas pessoas próximas e familiares também, ficaram cientes de tudo, apenas ontem. Eles não sabiam de nada, eles não estavam conscientes de nada disso. Eles acreditavam, assim como todo mundo, que de fato tudo era verdadeiro, e eles ficaram cientes disso apenas ontem. Então, seja familiar, seja pessoas próximas, seja pessoas do meu convívio, eu repito que nenhum deles esteve envolvido nisso. Eu peço mil perdões por tudo. Eu recebi muitas mensagens falando, Laís, busca apoio psicológico. Você precisa de ajuda? Sim, eu preciso de ajuda. Eu buscarei, mas primeiro eu preciso arcar com as consequências. E eu estou disposta a isso, seja ela qual for a consequência, eu estou aqui para arcar com ela e para tirar qualquer pessoa que estão querendo envolver nisso. Ninguém esteve ciente de nada, eu fiz tudo sozinha. Espero que me perdoem e que tudo possa ser resolvido da melhor maneira. E eu estou totalmente aberta a fazer o que tiver que ser feito, seja ir na delegacia e falar eu fiz, eu estou aqui, eu fiz. Se tiver que me prender, me prendo logo. Se tiver que sair na rua e as consequências sejam literalmente físicas, eu também estou aqui, estou aqui para isso também. E seja ela lá qual for as consequências. Eu só gostaria de verdade que vocês não atacassem e não ficassem com dúvidas em relação se tinha outros envolvidos nisso. Não tinha. Foi somente eu. Eu fiz tudo. Não tem ninguém envolvido nisso. ninguém mesmo, nem familiar e nem nada. Pode ser difícil de acreditar, achar que a história é muito mirabolante para alguém ter feito sozinha. Mas acreditem. E também a justiça, na investigação ou no que quer que seja, ou se eu precisar ir lá falar que eu fiz, além de estar aqui falando que eu fiz tudo sozinha, eu irei fazer. Só preciso que essas pessoas não tenham consequências de atitudes criadas, feitas somente por mim. É isso. Me perdoem. E o que tiver que fazer, eu irei fazer. Chamaram a Gabi. A Gabi, ela foi no mesmo podcast que a Esther foi, só que a Gabi foi às 10 e a Esther foi mais cedo. Então, a Esther, ela vai porque ela quer mostrar que ela não teve nada a ver com isso. Ela não teve nada a ver com isso, ela não sabia. Ela doou da vida dela um ano e quatro meses cuidando dessa moça. Perguntaram para ela, mas você não percebeu nada? E aí, ela vem, né, em momentos dizer que ela não podia perceber nada porque quando ela dava banho ou cuidava da Laís, ela fazia de olhos fechados. E isso, para a Gabi, é uma coisa que não cola. A Gabi, ela diz o seguinte, que ela chama até de protagonista e coadjuvante, porque ela diz, a outra veio aqui no podcast, tentou se limpar em relação a que não sabia dessa história, não sabia de nada, só que a gente percebe nos podcasts diversos pontos ali em que ela disse que sim, que ela estava participativa. A Gabi, ela mostra os pontos dela, os pontos que fazem ela acreditar que a Esther, ela sabia sim e que ela acha, na opinião dela, quando perguntado, ela diz que acha sim que as duas, elas deveriam responder por isso juntas. Tudo bem, à tarde, já tinha acontecido o podcast onde esteve a outra moça, a Esther, e nesse momento, a Esther começa, assim, a ficar no estado que é desesperador, assim, desesperador, e aí ela começa a admitir de coisa que ela nunca fez, perguntavam para ela se ela achava que as duas não eram mais do que amigas, e aí ela começa a dizer naquele momento que sim, que ela acha que muita gente está dizendo, na verdade, que a outra poderia ser uma psicopata que apaixonou nela. A Laís tinha inventado um sequestro onde ela ia para um aeroporto e tudo mais, o que a Esther não imaginava é que no meio dessa situação toda, dessa condição toda, a Laís ia voltar para o Brasil. Laís foi fotografada no aeroporto, aqui no Brasil, então, ela não está mais na Irlanda. Quando foi visto, quando foi sabido ali pela Esther que ela saiu da Irlanda, voltou para o Brasil, aí ela foi lá e começou a fazer uma sequência de stories mostrando. Eu estou vindo aqui pronunciar porque eu acredito que eu preciso provar para a comunidade brasileira e eu tenho como provar que eu não participei de nada disso, que eu não sou cúmplice de nada e em seguida eu vou mostrar uma conversa que eu tenho, que eu tive com a Laís no tal dia da Dice's e vocês vão poder ver e tirar as conclusões de vocês. Bom, pessoal, aqui, como vocês podem ver, a data está dia 23 de junho, essa é uma conversa minha com a Laís. A foto dela não está aparecendo porque esse é o chip antigo que, como eu falei, eu tinha quebrado esse chip pós-sequestro para ela ficar com o chip novo. Aqui ela me informa, a gente estava conversando outras coisas, ela me informa que vai para a Dice's e eu falei que não ia nem responder ela, porque eu fiquei indignada com o que estava acontecendo. Perguntei a ela se ela não devia estar descansando, ela falou que ia real, que já estava se arrumando, então eu falei, aqui, ok, você quem sabe, vou avisar a Valéria e a Patrícia, que era a médica, que você provavelmente não vai receber a medula porque o corpo vai estar em exaustão porque você está indo para a Dice's depois de passar o fim de semana inteiro na rua para agradar os outros. Ok, a Esther percebe, peraí, ela faz isso aqui e me deixa nessa situação sozinha? Não, eu vou começar a expor também. E aí a outra olha, ah é, você está dizendo que eu fiz sozinha? Eu vou mostrar que você participava também. Isso a Laís, mostrando que a Esther, querendo provar que a Esther tinha participação em tudo, sabia de tudo sim. E aí começa a vazar alguns stories, alguns momentos onde você está vendo a Esther falando com ela sobre pegar o dinheiro da vaquinha e viajar, por exemplo, para lugares incríveis como as Maldivas e viajar e fazer de tudo porque já que ela não ia usar o dinheiro para a finalidade de cuidar de seu câncer, ela poderia viajar porque viajar podia e ela começou a falar, porque não pede 20, ficaria 10 para mim. E o principal questionamento da Gabi é o seguinte, ela dava banho nessa garota, ela disse que trocava a fralda dessa moça, ela disse que fazia diversas coisas, ela não percebeu que não tinha nada, você fazer uma cirurgia dessa, uma cirurgia grande, ela chegou a fazer 5 cirurgias num único dia, quer dizer, e as cicatrizes, e os pontos, como é que tudo isso era feito? E a própria Esther diz que na verdade isso era feito no hospital, ela não via quando se trocava ali os curativos, só que aí eu também prestei atenção ali num podcast, onde ela diz, lá isso tinha vergonha, e ela deixava o sabão escorrer pra ela poder lavar ali sem a Laís perceber, porque teve um período que a Laís ficou meio que assim sem ter controle dos seus membros, e que ela dava remédio pra Laís, Então a Laís conseguia remédio, Laís conseguia, acho que era, eu não sei se é paracetamodipirona que é proibir na Europa, e ela fala que ela tava dando isso, que ela tinha tomado isso lá, tá? Então assim, é bem complicada mesmo a história dela, que já foi desmentida, a Laís já contou que é tudo uma farsa, o que mudou agora é, ela jurava ali que a Esther não tinha nada a ver com isso, mesmo que as pessoas tivessem suas desconfianças, mas agora ela tá dizendo que sim, que ela gostava de ganhar os presentes, e que ela sabia sim, a família dela acabou se pronunciando dizendo que só soube dessa história quando basicamente ela chegou aqui no Brasil, que tinha corrente de oração ali por ela, enfim, a coisa toda ficou totalmente complicada, principalmente porque nós brasileiros passamos a ser amados, vocês sabem, amados, na Irlanda depois disso, porque até hoje tá saindo matéria sobre isso, até porque querendo ou não ela veio parar no Brasil, fugitiva? Não, porque ela não tinha sido acusada de nada, mas a outra tá na Irlanda, a Esther. Então agora é saber se Esther sabia ou não que Laís estava mentindo, e aí existe essas duas versões, que Esther não sabia de forma alguma, e a outra de que Esther estava junto com ela aí por todo o período, também tem pessoas que dizem que as duas na verdade estavam vivendo um relacionamento sem parecer para as pessoas que eram um relacionamento para ficar ali mais fácil ali das pessoas sentirem empatia, tem diversas teorias, mas porque ela fez isso é um grande mistério, porque segundo até muitas pessoas ali que estavam analisando, em relação financeira não parecia ser um golpe financeiro, eu também sinceramente acho que não, se fosse aí uma quantia maior até tudo bem, mas ali a quantidade que ela conseguiu arrecadar não daria nem, ela nem conseguiu retirar o dinheiro, a vaquinha ou você chega até a quantidade ou você não consegue retirar. Tanto a Esther como também a Laís elas podem e devem responder tanto civilmente como criminalmente, agora qual é a culpa de cada uma no meio disso ou caso a Esther tenha ou não culpa aí vai depender das investigações. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa história? Sim, nosso nome aí mais uma vez falado, tantas pessoas aí tomando protagonismo na Irlanda agora depois de um tempo, um tempo de bastante gente indo pra lá, o pessoal tá começando a ter ali aquele respeito com as coisas todas melhorando e aí de repente vem uma pessoa que parece que só saiu do Brasil pra ir aplicar gol. E o que é assustador nesse ponto é porque isso tudo faz com que pessoas que doem comecem a sentir ainda mais receio de doar, pessoas que têm algum tipo de empatia com as pessoas comecem a desconfiar de absolutamente tudo isso ajuda meio que numa desconfiança de absolutamente tudo daqui a pouco as pessoas não conseguem acreditar em mais nada porque pra cada coisa tem uma focatrua então assim, é muito complicado. Dizem que ela é a foi muito inteligente não, ela não foi, ela foi burra ela foi muito burra porque quando você quer fazer uma coisa ela faz sozinha você enfia outra pessoa lá que tava dando banho em você você tinha ponto como assim você lavava de olho fechado mas a sua mão sente dá pra sentir ponto gente, não é assim que funciona não então assim, é complicada a situação da Esther se ela não teve nada a ver com isso que é muito difícil ainda assim vai ser difícil pra ela provar o advogado dela já até se manifestou e disse que inclusive ela foi tão enganada quanto as outras pessoas se não mais ela foi a mais enganada do que as outras pessoas só que aí também fica difícil fica difícil as coisas que ela contou ali aí vocês tirem as conclusões de vocês e se você tá agora neste frio mas neste frio e quiser fazer um café um café bem quentinho vinhozinho e dar uma olhada nesses podcasts vocês vão achar interessante porque a história agora que vocês conhecem vai ser ainda mais interessante então eu vou deixar os links tá? dos podcasts não utilizei nenhuma imagem dos podcasts nenhum vídeo porque vocês conhecem se eu não peço com antecedência eu não utilizo isso é mais ou menos uma linha cronológica quando tudo é uma bagunça de stores é de muita gente que não existe porque depois eles descobrem que a Valéria nunca soube nunca adotou nunca fez tudo isso aí que ela dizia que a Valéria ex-patroa fazia era tudo mentira e as mensagens que a Esther respondia era a própria a própria Laís que acabava fazendo isso então assim nunca existiu Valéria sabendo dessa história nunca existiu Valéria procurando medula em outro país nunca existiu enfermeira Patrícia nunca existiu motorista particular nunca existiu carro meu Deus nunca existiu câncer nunca existiu nada então é isso só que agora ela tá no Brasil a única coisa que eu digo pra vocês é pelo amor né não vamos encontrar essa pessoa e simplesmente aí fazer qualquer coisa que possa colocar a vida dela em risco enfim né porque lá a pessoa se coloca ela vai eu vou assumir tudo eu vou isso eu vou aquilo chega aqui no Brasil ah tá tudo certo esse bobe ainda sai como eu sou uma coitada assistam também os podcasts eu não sei até quando a gente vai poder assistir porque provavelmente eles venham a tirar esses podcasts depois né de tudo que aconteceu por enquanto tá dando aí pra assistir e eu vou deixar os links pra vocês no box de descrição tá então é só clicar no mais que vocês vão encontrar no box de descrição assim também facilita vocês a terem opinião de vocês se depois quiserem voltar aqui comentar o que vocês pensam fica à vontade também eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui eu desejo a todos vocês um excelente final de semana super beijo e até o próximo vídeo fui